Eu estou aqui com a artista plástica Rita, Rita Boss, e eu não vou nem fazer entrevista, vou colocar o microfone para ela falar um pouco sobre o que ela faz da vida. Eu acredito que eu tenha vindo nesse mundo para mostrar para as pessoas que tudo o que a gente quer, a gente é capaz. Só com bastante esforço que a gente chega onde a gente quer. Vocês não estão entendendo ainda? A gente vai mostrar para vocês, tá bom? Eu faço parte da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, ela é uma associação suíça. E, periodicamente, a gente manda trabalhos para a Suíça. Ela é chique, né, gente? É bem chique, mas eu vou te falar, essa figura, viu? Rita Boss mostra toda a sua força de vontade quando está pintando. E você fazia o que antes de começar a pintar? Eu era telefonista no Banco do Estado de Santa Catarina, através da FLODEF, Associação dos Deficientes. E lá, entre uma ligação e outra, eu tinha um tempinho e ficava rabiscando. Meus colegas viram, e eles viram o meu potencial e me incentivaram a fazer um curso. Nada é problema para a Dona Rita. Seu bom humor e talento contagiam todos à sua volta. Eu quero passar para essa juventude que está meia perdida. Esse pessoal aí que anda tendo muita depressão. A vida é tão simples, a gente é que deixa ela mais complicada. Então, que eu sirva de exemplo, que o que a gente quer com coragem, com força, a gente consegue chegar lá. Com certeza. Venham conferir de perto essa lição de vida no Shopping Via Catarina, até dia 17 de julho. Eu estou aqui no Via Catarina até o dia 17, domingo. Eu fico pintando todos os dias, no dia de semana, das 6 horas até as 10 horas da noite. Sábados eu fico das 3 horas da tarde até as 10 da noite. E no domingo, como fecha mais cedo, eu fico também das 3 até as 8 horas da noite, que o shopping fecha às 8 horas. Você fica pintando direto aqui? Fico, é. Eu gosto de que as pessoas vejam a minha técnica, o meu trabalho. Que legal, gente. Vem ver até dia 17 de julho. Até que horas que vai? Até as 8 horas do domingo. Venho, venho. Vocês vão gostar. Adorei, adorei. Tchau. Vou ver ela pintar mais um pouquinho, tá bom? Qual é a boa? Até dia 17 de julho, tá? Beijo, fui. Tchau, 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 tchau.